Beleza pura galera, tranquilaça, aqui o professor Fernando Bezerra estreando um quadro muito bacana aqui do Ser Aprovado Um quadro em que a gente vai trocar ideia e entrevistar um aprovado E hoje, hoje, não é qualquer aprovado não, meu irmão É um cara que tem um cartel aí, meu Deus do céu, inigualável O homem foi primeiro lugar em uma série de concursos Então é um cara que tem autoridade pra falar de preparação pra concurso público E a ideia desse quadro é exatamente o que? Trazer a experiência dos aprovados pra vocês aí se inspirarem e seguirem as dicas que eles vão promover aqui Por quê? Porque é uma forma de você encurtar o seu caminho de preparação Hoje, quem está conosco aqui é o famoso Laílson Siqueira O baré concurseiro, meu irmão Um cara muito especial, muito caro aqui pra gente Porque, além de amigo, ele integra hoje o time de professores do Ser Aprovado É um cara que a gente abraçou aqui, tanto nas mentorias quanto nos cursos E ele está integrando o timaço de professores do Ser Aprovado Porque a nossa preocupação é exatamente com a sua aprovação O nosso foco é que você seja aprovado E a ideia desse quadro, pessoal, é exatamente o que? Trazer esse aprovado, trazer a experiência dele pra que a gente possa, a partir da experiência dele Extrair dicas, extrair informações, extrair algo que nos sirva pra nossa preparação Pra potencializar, pra otimizar aí a preparação de vocês Beleza pura? Eu vou passar a palavra pra essa figura, pra essa fera Laílson Siqueira, o baré concurseiro Pra ele também se apresentar pra vocês Meu irmão, me diga uma coisa Quem é Laílson Siqueira E quais são as suas aprovações, meu irmão? Cara, bom, primeiramente Obrigado por me receber de novo aqui Sempre bom ter a oportunidade de falar um pouquinho De como que foi o caminho pra chegar até aqui Porque foi um caminho longo Foi um caminho difícil, trabalhoso Mas que hoje eu tô tendo a oportunidade de compartilhar um pouco do que eu vivi Pra, como você mesmo falou E cortar um pouco o caminho das outras pessoas Eu acho que esse que é o nosso papel agora aqui E é muito bom fazer parte da equipe e de ser aprovado Porque é uma equipe que eu confiei desde o início e que me trouxe resultados Então assim, eu me vejo como uma pessoa igual qualquer outra Eu não acho que eu tenha nenhuma característica que me diferencie muito de outras pessoas Eu sou uma pessoa comum Eu tinha uma vida muito comum, sempre tive Trabalhei no Distrito Industrial aqui na cidade Como a maioria das pessoas aqui Saí da faculdade, fui trabalhar Trabalhei quase 10 anos numa mesma empresa No setor industrial Tinha lá minha vida tranquila, minha vida normal Até que uma série de coisas aconteceu na minha vida Que me levou a seguir um outro caminho Eu acabei saindo da empresa que eu trabalhava Tentei empreender E aí veio a pandemia Passei pelas mesmas dificuldades que a grande maioria das pessoas passou Que dependiam de uma renda Que ainda não eram servidores públicos Porque os servidores públicos Querido ou não, pelo menos eles tinham Esse ponto positivo De não ficar sem trabalhar durante a pandemia Tinha uma certa segurança pela estabilidade Mas a gente, o pessoal do setor privado Sofreu um pouco mais em relação a isso Ainda mais quem estava tentando empreender Muita gente fechou seus negócios E eu passei por isso Eu abri um negócio e fechei na pandemia Então eu passei por essas dificuldades E isso me levou a tomar um outro caminho No momento ali que eu estava bem Meio sem perspectiva do que fazer Sem saber bem que caminho seguir Eu acabei abrindo meus olhos para concurso público Que é uma coisa que eu já tinha ouvido Ao longo do tempo Eu já tenho Minha irmã já era servidora pública Meu cunhado já era servidor público Já conheci algumas pessoas da época da faculdade Que já eram servidores E eu acabei despertando para isso E hoje eu estou aqui Então acho que foi a escolha certa A fazer E de aprovações Quem já ouviu um pouco do que eu falo Sobre concurso Sabe que eu foquei desde o início Na carreira policial Que era o que eu queria desde o início E ao longo desses Acho que Dois, dois anos e meio Desde que eu comecei a estudar Eu fiz alguns concursos Todos especificamente nessa área E De todos os concursos que eu fiz Eu acho que justamente por isso Por ter escolhido uma área bem específica E ter feito uma preparação bem específica Eu consegui Pelo menos Ficar no cadastro de reserva Em todos eles Então o primeiro concurso que eu fiz Foi lá na Polícia Civil do Pará Eu já consegui ficar Para uma segunda turma Acabei não seguindo no concurso Mas Por outras questões Outras situações Foi aprovado para a gente Da Polícia Civil de Alagoas Também Dentro das vagas Já foi minha segunda aprovação E aí Depois disso Foquei nos concursos aqui Da área de segurança Aqui do estado Foi quando chegou aí A gente teve a oportunidade De fazer Polícia Militar Polícia Civil E Bombeiros Aí eu consegui o primeiro lugar Para soldados Corpo de Bombeiros Fiquei dentro das vagas Também na PM Fiquei acho que ali Entre os 60 primeiros E na Polícia Civil Que era o meu grande foco Desde o início Eu consegui Ficar em primeiro lugar Para Escrivão E entre os 30 primeiros Ali de investigador Ainda não tenho Um resultado definitivo Do concurso E acabei escolhendo O cargo de investigador Que era o que eu queria Então ao longo Desse caminho todo Eu consegui Optar pelo cargo Que eu queria desde o início Consegui ter esse êxito Então me diz uma coisa Meu irmão Para a gente ter Uma assertividade Para a galera Te conhecer de fato Lailson é formado Em que área Qual é a área Que o Lailson é formado Graduação Em administração Administração Eu sou formado Em administração Pela UFAM Estudei na escola técnica Antes lá no Cefete Cheguei a começar Uns cursos técnicos Acabei não terminando Na época não tinha Um foco muito grande nisso E aí entrei Na faculdade Que era uma coisa Que eu precisava fazer Que era muito cobrado Dentro de casa De entrar numa universidade pública Consegui Cursei administração Formei Foi a primeira faculdade Que eu fiz E levei até o fim E sempre trabalhei nessa área Comecei a trabalhar Na indústria Antes de me formar E fiquei Quase 10 anos Na mesma empresa Como eu já falei Então eu segui essa área Desde o início Da área de indústria Mas me diz uma coisa Meu irmão Porque olha só Um cara que faz administração Ele é vocacionado A Assim Eu presumo Que ele é vocacionado A iniciativa privada Porque ele é um administrador Ele vai gerir negócios Não é isso? Então Claro Tem uma parte da administração pública Tem uma parte da administração pública Mas o cara que forma A administração A grande maioria É vocacionada A A iniciativa privada E aí eu te pergunto Como é que desperta No Lailson Um cara que é formado Para a iniciativa privada Um cara que já estava Na iniciativa privada Já tinha sua trajetória Na iniciativa privada Como é que desperta Essa vontade De fazer concurso público? Eu acho que Foi justamente Algumas coisas Que aconteceram Depois desse longo período Trabalhando no setor privado De sair de uma empresa Que eu gostava muito De trabalhar E aí ter aquela Eu acabei percebendo Que eu gostava muito De trabalhar ali Mas que Dificilmente Eu ia conseguir Encontrar um outro lugar Onde eu me identificasse Tanto onde eu Fosse tão bem Assim né Onde eu me sentisse tão bem Como naquela empresa Que eu trabalhava E acabei tendo Outras oportunidades Ali de trabalho Que não foram positivas E isso aí Acabou despertando Esse pensamento De pô Acho que está na hora De dar uma mudada Geral mesmo né Eu ainda Eu estava ali Nas faixas dos 30 anos Então Ainda é uma idade Que dá para você Recomender Recomerçar né Eu sabia que seria difícil Recomerçar do zero Assim praticamente do zero Numa área totalmente diferente Mas eu resolvi arriscar Até pela Pela Experiência que eu tive também Tentando empreender né E passando por problemas né Aí na pandemia Então eu sabia Da dificuldade que era E sabia que se eu quisesse Tentar isso de novo Eu tinha que primeiro Conseguir uma estabilidade E essa estabilidade Eu ia encontrar no setor público E o que te motivou Para escolher Os concursos Qual área Tu logo escolheu Tu pretendeu Fazer concurso Para que tipo de área O que te motivou Dentro dos concursos Qual carreira Por exemplo O que me fez Começar a estudar Realmente Foi o concurso Da Precisa Civil do Amazonas Porque era um concurso Que já vinha se falando Há alguns anos Estava naquele Sai Não sai Já há bastante tempo E aí no momento Que eu vendo ali Alguns vídeos espalhados Espaços pela internet De diversas pessoas Eu pensando Cara eu acho que agora Vai sair realmente Esse concurso Então eu vou começar A estudar para ele E aí quando eu comecei A estudar Ainda totalmente perdido Eu pesquisei bastante Sobre as áreas Porque eu sabia Que eu precisava focar Em alguma área específica Isso é uma coisa Que eu até já comentei É uma coisa que eu trouxe Da minha experiência de trabalho Saber que eu tinha Que ter um planejamento Eu tinha que definir Um rumo ali Para o meu estudo Não dava para estudar Para tudo Não dava para fazer Carreira fiscal Carreira policial E área administrativa Tudo ao mesmo tempo Então Eu precisava me decidir Porque estava saindo ali Já tinha saído PRF Já tinha saído PF Já estava saindo um monte De concurso de polícia civil E eu precisava decidir Naquele momento O que eu ia seguir Para conseguir focar E aí depois que eu fiz Essa primeira pesquisa Assim que eu fui tentar Entender o que era Realmente cada área E desde o início Eu vi que realmente Para mim era A área policial mesmo Era o que Mais me despertava Assim A vontade de estudar E foi o caminho Que eu escolhi seguir Mas me conta aí Porque isso aí É bem interessante Porque olha só Um cara que é formado Em administração Vocacionado Para a iniciativa privada Preparado Pelo menos É moldado Para a iniciativa privada Em geral O cara que é Da administração Que pretende Fazer concurso público Ele se volta Para determinados concursos De área fiscal De tribunal Porque são concursos Que tem mais a ver Com a pegada da gestão Não é isso? E o que leva Lailson Que é esse cara Formado em administração Preparado Para a iniciativa privada Mas que acaba Se voltando Para a carreira policial Onde foi Essa tua chave Essa virada de chave Para a carreira policial Mesmo com esse histórico De formatura Em administração Eu acho que o ponto principal É que eu percebi Que o concurso Ele me dava oportunidade De fazer qualquer coisa Eu poderia estudar Desde um concurso Para trabalhar num tribunal Até um concurso Para trabalhar na polícia Ou sei lá Qualquer coisa E eu vi que Naquele momento Eu queria fazer uma coisa diferente Eu não queria continuar Fazendo a mesma coisa Que eu já tinha feito Dez anos da minha vida Eu gostava de fazer O que eu fazia Mas eu queria ter Uma experiência diferente De vida também E a polícia Ela proporciona Essa possibilidade De fazer uma coisa Totalmente fora da curva Do que a maioria Das pessoas fazem É uma atividade Ímpar Muito diferente de tudo Então Isso daí também Me despertou Essa vontade de fazer Porque eu falei Eu tenho a oportunidade aqui O trabalho vai ser o mesmo Vou ter que estudar Do mesmo jeito Para qualquer carreira Que eu escolha É uma carreira Que normalmente Os concursos Tem bastante vaga Também Tem isso Na época Tinha muita vaga Ofertada para essa área E me daria a oportunidade De fazer uma coisa diferente Ter uma experiência diferente De me redescobrir Realmente Assim como profissional E de ter Mais uma motivação Para estudar Então Casou perfeitamente Show de bola E assim Eu já conheço Tua história Já te acompanho Já acompanho Tua trajetória E eu sei disso Mas a galera Quer saber de novo Eu acho bonito Você falar isso Porque é uma trajetória De sucesso É uma trajetória Marcada de êxitos Então assim Você falou aqui Durante nosso bate-papo Que todos os concursos Que você fez Pelo menos Pelo menos no cadastro de reserva Você ficou Pelo menos no cadastro de reserva E claro que no início Você não obteve aqui O êxito principal Que é ter o nome ali Brilhando no diário oficial Mas que isso foi Paulatino Então eu queria que tu contasse De novo Essa tua sequência Até você chegar no ápice Que atingiu os primeiros lugares Porque você foi o campeão De primeiro lugar É o cara que mais eu conheço Em primeiro lugar Então me conta de novo Essa trajetória tua Essa sequência de vitórias Tua Bom então Como eu falei Uma coisa que é importante Assim pontuar É que Eu dediquei um tempo Para estudar Sem fazer nenhuma prova Eu não comecei Nos concursos Já fazendo prova Não foi fazendo uma E vendo como que Eu ia me sair Sei lá Meio na sorte Eu estudei Pelo menos ali Uns oito meses Totalmente focado E nesse período Eu não fiz nenhuma Prova de concurso Eu estudei oito meses Até a primeira prova Que foi a prova Da Polícia Civil do Pará Que era a única Que já estava marcada Inclusive Ela coincidia ali Com a prova da PRF Eu tive que fazer Essa escolha no início E acabei escolhendo A Polícia Civil do Pará Porque eu estava Focado em Polícia Civil E eu sabia Que era um tipo de prova Que tinha mais Provas parecidas com ela Enquanto que PRF Ele já é mais Saindo da curva Então eu estudei Oito meses Para uma prova específica Que foi a Polícia Civil do Pará E desde o início Eu fui com a cabeça De que eu precisava Passar rápido Eu tinha muito Essa pressão Na minha cabeça Foi uma coisa que Foi bom para um lado E ruim para o outro Porque aumentou muito O meu nível de estresse Nesse período Mas eu tinha Essa pressão grande De passar rápido Porque eu precisava Eu precisava Começar a trabalhar de novo Então esse foi O meu primeiro concurso Do Pará Inicialmente eu estava Até dentro das vagas Com a nota objetiva Mas Nesse concurso A prova discursiva Mudou muito O resultado Eu tirei uma nota 8 Que até foi uma nota boa De 0 a 10 Mas a maioria das pessoas Tirou nota acima de 9 Então eu caí Mais de 400 posições Na discursiva E acabei ficando Para a segunda turma Que inclusive Já teria até sido chamado E acabei não seguindo No concurso E aí foi quando Eu comecei a estudar Para Como eu vi Que eu já estava Num bom nível Que se eu continuasse Naquele caminho E havia Uma aprovação Muito em breve Eu segui Pelo caminho De polícia E fui fazer a prova Da Polícia Civil de Alagoas E aí foi a primeira vez Que eu tive Um resultado De ficar dentro das vagas Que é o que realmente Garante alguma coisa Porque ficar em cadastro de reserva Não te garante nada E eu tinha essa preocupação E aí Na sequência Eu fiz Eu fiz Algumas outras provas A terceira prova que eu fiz Antes das provas Das polícias daqui Inclusive Que foi onde eu fui Eu tive minha primeira posse Foi Do Manaus Previdência Que era um cargo municipal Que foi Uma prova que eu só fiz Porque O concurso Da Polícia Civil de Alagoas Ele acabou sendo cancelado Eu fui aprovado E ele foi cancelado Então a gente ainda teve Esse problema aí Depois ele voltou Mas Por uns 5 meses Ele ficou cancelado Então eu fiz Essa prova Eu lembro que na época Faltava 30 dias Para a prova Da Manaus Prev Que eu já tinha me matriculado E aí eu foquei Totalmente Eu Deixei de lado Um pouco Essa pedra no caminho Esse resultado ruim Desse cancelamento E foquei totalmente Nesse concurso Porque era um concurso Eu vi ali Que tinha um conteúdo Que eu já tinha estudado A maior parte E que Talvez fosse uma oportunidade De ter um cargo Meio ali Um cargo que fosse Um trampolim Para eu conseguir Ter uma renda E me manter Até passar no concurso Que eu queria Que era o da Polícia Civil daqui E aí Foi Nesse concurso Eu consegui ficar Em segundo lugar Para técnico previdenciário Na especialidade administrativa Eram 5 vagas imediatas Eu fiquei em segundo Foi um resultado Assim Muito expressivo Que inclusive Me surpreendeu muito Porque eu fiz 56 de 60 questões Então assim E assim Foi interessante Até porque Eu comecei a fazer A correção E a primeira questão Da prova Eu errei E aí já vem Aquela sensação ruim Putz Não vou passar nessa prova E aí Depois dali Foi só acerto Então Foi um resultado Muito bom Consegui ficar em segundo lugar Fui nomeado Tomei posse E trabalhei lá Por 6 meses Então foi o meu primeiro cargo Então teve um Um significado Muito grande Para mim E aí na sequência Vieram os concursos daqui Foi quando Eu fiz a prova Primeiro do Acredito que do Corpo de Bombeiros Não lembro agora Qual foi o primeiro Se foi bombeiros Ou se foi PM E a última prova Que eu fiz Foi a prova Da Polícia Civil Do Amazonas Que Eu já tinha Essas aprovações Mas eu Eu já tinha Ficado em primeiro No cargo Do Corpo de Bombeiros Aqui para soldado Já tinha sido aprovado Para PM Já tinha saído O resultado Da objetiva Mas eu ainda Ainda tinha Na minha cabeça De que A PCAM Ia ser uma coisa Diferente Que ia ser um nível De Uma nota de corte Muito fora da curva Ia ser muito alta Porque E vinha Gente realmente Do país inteiro Para fazer essa prova Que ia ser uma prova Talvez até Mais difícil Do que uma PF Ou uma PRF Então eu nunca Imaginei que Conseguisse um Resultado tão bom E acabei ficando Com o objetivo Eu tinha ficado em terceiro Se eu não me engano Para escrivão E aí com a discursiva Que foi um diferencial Também Até comentei contigo Porque Foi um assunto Que Eu lembrei muito Das aulas Que eu tive Ao longo desse estudo De processo penal Foi um ponto bem específico De processo penal E eu consegui Tirar dez E ficar em primeiro lugar Subi mais umas duas posições E aí fiquei em primeiro lugar E para Para investigador Acabei não indo tão bem Na discursiva Acabei perdendo até Algumas posições Estava ali em décimo segundo Acabei caindo lá Para vigésimo quinto Vigésimo sexto Alguma coisa assim Mas ainda assim Uma posição excelente E que me possibilitou Fazer essa escolha E como Desde o início Eu tinha visualizado Realmente o cargo De investigador Pelo tipo de atuação Mesmo Eu acho que Tem mais a ver comigo Eu fiz essa escolha E cursei o curso De formação Para investigador Então tu foi Primeiro colocado Nos bombeiros Sim No cargo Do soldado Você esteve ali Dentro das vagas Para oficial Da PM Isso E também Você teve Primeiro lugar No cargo de escrivão Da PCAM Da Polícia Civil Do Amazonas E primeiro E décimo segundo Inicialmente E ficando entre os 30 No final de certame Ali Para investigador É isso? Isso mesmo Pronto Mas então Diz você Para a galera Porque a galera Quer saber de você Bom Então eu fiquei Resumindo Eu tive um segundo lugar No concurso da Manaus Prev Para técnico administrativo Isso depois de ter conseguido Já uma aprovação Dentro das vagas Lá em Alagoas O primeiro lugar Do corpo de bombeiros Para o cargo de soldado Ali Dentro das vagas Também Para oficial da PM Dentro das 60 Primeiras posições Ali Eu acho que 50 Alguma coisa Não lembro exatamente agora O primeiro lugar Para o cargo de escrivão Da Polícia Civil E 26 27º lugar Por aí Para o cargo De investigador Da Polícia Civil Que era o meu Alvo principal Sensacional Agora deixa eu te perguntar Uma coisa Que eu gostei muito Do que tu falaste Em relação A organização Dos teus estudos Tu disse que A tua formação Em administração Te permitiu Ter uma concepção De organização De estudos E eu percebo Que essa organização Se refletiu Até na forma Que você decidiu Iniciar Os teus estudos Ao invés de você Sair fazendo provas Aleatoriamente Sem ainda ter Um mínimo De conhecimento Sobre as disciplinas Você optou Em se dar Um tempo De estudo É isso mesmo É isso Conta um pouquinho Disso pra gente E essa relação Que tem Com a organização De estudos Eu acho que isso Vem até Da questão Da gente Se conhecer Porque eu sabia Que se eu fizesse Uma prova Mesmo sabendo Que não tinha estudado E fosse mal Isso ia me botar Pra baixo Ia me atrapalhar Na minha preparação Eu não queria ter Esse resultado Muito ruim No início Porque isso ia me abalar Então eu sabia Que eu precisava Estar com um certo nível Pra começar A fazer as provas Pra dali E ir evoluindo aos poucos Então eu Eu tirei Uns dias ali Eu tirei um tempo Antes de começar A estudar realmente Pra fazer um planejamento Que claro Que teve Pequenas mudanças No planejamento Ao longo do caminho Isso é normal Mas o básico A base do meu planejamento Eu segui até o fim Que foi Escolher uma área De atuação Então eu escolhi As carreiras policiais Tanto que eu deixei De fazer outras provas Muito boas Que tiveram aqui Deixei de fazer Prova do tribunal de contas Deixei de fazer Cefaz Porque eu estava Totalmente focado Na polícia Eu queria ter Esse resultado E não queria que nada Me tirasse do caminho Ali Então eu estabeleci Esse plano Estabeleci algumas metas Algumas métricas Pra eu saber Se eu estava Evoluindo ou não Que basicamente Era resolução de questões E notas de simulado E o principal indicador Claro foram os resultados Nas provas em si Porque por mais que a gente treine O resultado A medição real Realmente a gente só vai ter No dia da prova Com o resultado do concurso mesmo Porque entra também A questão psicológica Da prova e tudo Então Quando eu vi Que esse meu planejamento Estava dando certo Porque Eu consegui um bom resultado Na primeira tentativa Que foi lá no Pará E a cada prova Eu estava melhorando um pouco A cada prova Eu estava subindo o nível Isso me deu uma confiança Muito grande Então eu consegui chegar No meu alvo final Que era a PC Com a confiança lá em cima Eu fiz a prova Muito tranquila Fiz as duas provas No mesmo dia Que era uma coisa Que eu acabei decidindo Ali de última hora Eu estava Pendendo pra fazer Só a prova de investigador Acabei fazendo as duas Mas eu fiz a prova Muito tranquilo Muito bem preparado Com a cabeça boa E isso daí Com certeza foi um diferencial Mas uma das tuas estratégias De estudo Foi exatamente o que? Não sair fazendo prova De investigado Primeiro se preparar Conta isso aí Um pouquinho pra galera Pois é Eu acho que isso é importante Porque quando a gente tem Um alvo A gente A gente sabe que A gente sabe a prova Que a gente não vai passar Isso a gente sabe Então Se eu fizer hoje Uma prova aqui Pra sei lá Auditor do Tribunal de Contas Eu sei que eu não vou passar Porque eu não estou preparado Pra isso Então acho que a gente Tem que ter realmente Esse foco E por isso Eu tomei essa decisão Até aconteceram Algumas provas Antes dessa prova Lá do Pará Tinha muito concurso Acontecendo Só que eu escolhi Não fazer Eu escolhi Passar por esse processo Inicial de estudos Pegando aquela base De estudos E depois que eu terminei Essa base de estudos Que foi quando eu percorri A primeira vez Todo aquele conteúdo Base Das carreiras policiais Aí sim Eu comecei a fazer a prova Porque aí sim Ia ser uma medição real Ia ser um resultado real Do que eu realmente Tinha me preparado E isso daí Eu tinha feito Acho que foi um planejamento Bem eficiente Perfeito Perfeito Agora me diz uma coisa Você falou que estava Ansioso Quando você sai Da iniciativa privada Para o serviço público Pelo menos Para pleitear Um concurso público Essa fase De ansiedade Esse estresse Ele te atrapalhou Um pouco Como é que tu lidou Com a ansiedade Com o estresse Durante esse processo De preparação Para os concursos Que você optou Olha Sim atrapalhou Atrapalhou um pouco Eu acho que Esse foco todo Essa dedicação toda Ela tem Tem seus lados Até ruins também Porque aumenta muito O nosso nível de estresse Porque a gente sabe Da importância que tem A aprovação Então como eu sabia Que significava muito Para mim Eu ficava muito estressado Eu ficava muito ansioso Eu sou uma pessoa ansiosa Então eu ficava Extremamente ansioso Principalmente quando Naquele início ali Chegando nas primeiras provas E quando começaram A sair os primeiros resultados Porque eu vi Que não ia ser Uma coisa tão rápida Que não ia ser Fazer a prova E no mês seguinte Está empossado Até porque A carreira policial Tem isso Tem várias fases É longo Tem uma exigência Bem maior Do que as outras carreiras Então Eu tive momentos Bem complicados Eu tive momentos Bem difíceis Que só quem sabe É quem estava Próximo de mim Só minha família Quem hoje Vê o resultado Só quem percorre Esse caminho Sabe como que é Os dias difíceis Que a gente tem De concurseiro Que a gente está triste Que a gente pensa Em desistir O dia do cancelamento Do concurso de Alagoas Foi um dos dias Mais difíceis De todos Porque Por um momento ali Eu pensei Em Seguir outro caminho Porque Bate aquela Aquela aflição Aquele pensamento De que Pô Isso daqui não vai dar em nada Sempre vai ter algum problema E no final das contas Eu nunca vou conseguir Porque não depende de mim Ou algo do tipo Mas eu consegui Manter o foco E eu tive um retorno Disso Portanto que A prova seguinte Foi a que me levou A minha primeira posse Então isso foi Uma virada de chave Também na minha cabeça Mas Basicamente O que eu fazia Para controlar isso Era Visualizar o que eu queria E saber Identificar Que realmente Eu estava avançando Porque quando a gente Vê que a gente está Batendo aquelas Pequenas metas Do dia a dia Da nossa rotina De estudos A gente está conseguindo Evoluir A gente sabe Que aquilo ali Está fazendo sentido E está surgindo Surtindo um efeito A gente fica um pouco Mais tranquilo E sabe que Vai chegar o resultado Porque É matemática Se você realmente Faz uma preparação Correta O resultado vai vir Não tem como não vir Não tem como não passar Se realmente Está sendo tudo Feito do jeito certo Então isso daí Me fazia ficar Um pouco mais tranquilo Porque eu sabia Que poderia Demorar mais Que ia chegar E também Tem que ter Alguma válvula de escape Tem que ter ali A presença da família Da esposa Marido Namorado Namorada Sei lá Dos amigos Aqueles que ficam Próximos ainda Porque a gente Acaba se afastando Muito das pessoas Por causa da rotina Mas a gente tem que ter Uma válvula de escape Também E pensar no que A gente está buscando Visualizar o futuro Porque Quando a gente visualiza A gente vê que vale a pena Que tudo aquele esforço ali É pouco Para o que a gente Vai colher no futuro Então tu percebeu Que paulatinamente Você conseguia Controlar essa ansiedade E esse estresse Mas eu queria entender O seguinte primeiro Para a galera Também saber Que a mesma realidade Que você vivenciou Eles também vivenciam Você também passou Por problemas Por dificuldades Você teve muitos entraves Durante sua preparação Porque as vezes O cara que está assistindo A gente Ele pensa assim Ele pensa que o problema Dele é o maior do mundo Que é só ele Que tem problema E o cara que é aprovado O cara como você Que foi um campeão De aprovação Você foi um Ah Ele não tem problema nenhum Ele pode estudar Com muita tranquilidade Conta para a galera De fato Que quais os problemas As dificuldades Que você teve Até você conseguir Estancar Esse estresse Essa ansiedade Mas conta um pouco Do turbilhão Do terremoto Que você passou Durante sua preparação Para a galera entender Que é igual a todo mundo Que você precisa Controlar isso Bom Acho que O principal fonte De preocupação De estresse De tudo Nessa preparação toda Foi a questão financeira Com certeza Que é o problema Maior de todo mundo Da maioria das pessoas Porque quando a gente Está estudando para concurso Aquele tempo que você Está estudando Você está deixando De fazer outra coisa Está deixando de trabalhar Então quando eu decidi Focar nos concursos Eu abri mão de trabalhar Por exemplo Chegou um momento Que eu larguei O trabalho que eu estava Para focar totalmente No concurso Porque eu sabia Que aquele caminho Que eu estava seguindo ali Aquelas oportunidades Que apareceram profissionais Não iam ser boas para mim Não me davam Uma perspectiva de futuro Só que quando você Está estudando Você não está ganhando dinheiro Então Eu via O dinheiro acabando E o próximo mês chegando Eu sabia que Eu não ia Estar Empoçado Já no cargo público No próximo Dois, três meses Sabia que ia demorar Sabia que ia ser Um caminho longo E eu precisava Aguentar todo esse período Até chegar lá E me desdobrando Para conseguir Me manter Até chegar No dia da aprovação Porque As contas Não param de chegar Então A gente tem família E tudo Tem meus pais Tem Minha irmã Minha família Que claro que estava ali Para dar um apoio No que pudesse Mas Meus pais também São bem humildes Então Não tinha um Suporte financeiro Era eu por eu mesmo Então isso com certeza Foi o principal problema Principal fator de preocupação Durante todo esse período Que muitas vezes Me fazia pensar Será que realmente Vai valer a pena Ficar esse tempo todo Focando nisso Em vez de estar Trabalhando E fazendo alguma coisa Que talvez Não me faça feliz Mas que pelo menos Ia estar sobrevivendo E valeu a pena Meu irmão Esse esforço todo Com certeza Com certeza Quando a gente Começa a colher os frutos A gente vê que Aquela decisão difícil Que a gente tomou Lá atrás Valeu totalmente a pena E E a gente faria tudo de novo Da mesma forma Se fosse preciso Precisou vender algum bem Pegar dinheiro emprestado Meu namorado até brinca Que toda vez que ela ia lá em casa Estava faltando uma coisa Vendia cafeteira Vendia TV Vendia as coisas do quarto Porque Cara assim Quando a gente está focado Não tem muito o que pensar Parece meio loucura Às vezes A gente está se desfazendo De vários confortos Que a gente tem Que acumulou ao longo da vida Para focar numa coisa Que não é certa Não é 100% certo Você vai conseguir aquilo Mas você acredita Então como acredita Você tem que arriscar E realmente É uma aposta muito grande E é uma coisa Que vai impactar No teu futuro Então É uma aposta alta Mas quem não aposta alta Também não Não vai ter oportunidade De colher isso daí E vale a pena Com certeza vale a pena Só o esforço Só depende do seu esforço É assim A gente sabe A gente sabe que depende Só da gente Eu acho que esse É o principal ponto Porque eu percebi Que talvez eu não tenha começado Não tenha pensado Nessa área de concursos antes Talvez até por uma questão De medo Porque eu sabia Que era uma coisa Que só dependia de mim A gente arruma Umas desculpas Na nossa cabeça Mas isso daí É uma coisa Que dá medo Porque é uma coisa Só depende de mim É só eu sentar aqui Estudar do jeito certo Tudo me preparar Então se eu não conseguir Vai ser para a minha E é difícil a gente lidar Com isso também Mas sabendo lidar Sabendo Que o esforço vai valer a pena Se a gente fizer do jeito certo O resultado vem A gente consegue E me conta um pouco Assim das tuas estratégias De controle dessa ansiedade E desses percalços O que tu fizeste Para controlar a ansiedade Controlar o estresse E também atenuar um pouco Essas dificuldades que você teve Bom, então Acho que o principal Como eu sempre comento É a visualização É a gente colocar Ali aquela Coloca na proteção De tela do computador Aquela foto do destitivo A foto do policial No meu caso Que era o meu alvo Eu seguia páginas Assim de Página de Sei lá Corretora de imóveis Vendo ali apartamento Que eu poderia morar No futuro Eu pensava No que eu poderia fazer Para onde eu poderia ir As experiências Que eu poderia ter De poder Formar uma família De ter um dinheiro Para ter um apartamento Um carro Poder fazer uma viagem Então Todos esses confortos Todas essas coisas Que a gente busca Na nossa vida Que é natural De todo ser humano Isso daí era a minha motivação Toda vez que eu estava ali Cansado E pensando Pô, eu tenho que fazer Mais um ciclo de duas horas Aqui de estudo Aí eu abri ali O Instagram Que eu deixei Realmente só coisas ali Que faziam sentido Naquele momento Para eu acessar Na rede social ali E eu olhava Não, é Isso daqui Para eu conseguir Eu vou ter que estudar Mais um pouquinho Então eu ia lá Levantava Tomava um café Estudava mais E esse Passinho de cada vez Cada esforço Cada esforço É uma vitória Cada vez que você Senta ali na cadeira Estuda mais um pouquinho Encerra mais uma aula É uma pequena vitória E essas pequenas vitórias Vão fazendo a gente Se sentir bem E tal E vendo que a gente Está evoluindo E quando começa A ver o resultado Aí pronto Aí é um caminho sem volta Aí me conta Me conta aí agora Como é Ter a sensação De ver teu nome Brilhando no diário oficial Meu irmão Cara, assim É É uma sensação Assim de Principalmente Do dever cumprido E eu digo dever Porque realmente A gente tem essa sensação De que é um dever Porque pô É uma coisa que É ter um peso Muito grande Na nossa vida E a gente não vai fazer Vai ter aquele esforço Toda à toa também Claro que a gente Quer ter o resultado Então quando a gente Chega nesse momento É assim que É Que a gente vê Que realmente Aquilo ali Virou uma realidade É Você chegar lá E Assinar um termo de posse E ver aquele nome lá No Seu nome no diário oficial Ver aquele documento Lá do órgão público Lá dizendo que você Está sendo lotado Na área tal Ali Pô Isso daí É assim É indescritível É aquele momento Que a gente Visualiza muito Mas a gente nunca Vai entender O que é Antes da gente Viver aquilo Eu já tive Essa sensação Obviamente Mas assim É sempre algo Diferente Para cada pessoa Porque cada um De nós Tem uma trajetória Então todo mundo Aqui tem sua história Pessoal E aquele momento É uma coroação Para a tua História individual É o momento É o momento É o momento que Passa um filme Passa um filme Mesmo No meu dia Passou um filme Eu quero saber de ti Passa um filme Mesmo No dia que tu Vê teu nome Brilhando no diário Oficial Com certeza Com certeza Eu digo Tanto do De uma publicação De um resultado Ali Eu lembro muito De quando saiu O resultado preliminar Da polícia civil E aquele Que eu vi ali O terceiro lugar Na época Foi o preliminar Da objetiva E eu falei Caramba Nem nos meus maiores sonhos Eu imaginava isso E aí Foi um momento Que eu até Falei com alguns De vocês aqui Falei com você Falei com o Ivo Com o Matheus E eu fiquei assim Cara Eu não sei nem o que dizer Eu tô digerindo aqui Ainda não caiu a ficha E aí vai passando o tempo E você vai Lembrando assim Caramba Só eu sei O tanto que foi difícil E a mesma coisa Foi quando Eu fui assinar A minha primeira posse Primeira de Outras que virão Lá no Manoas Prev Que foi um lugar Que eu gostei muito De trabalhar Fiquei por seis meses lá E naquele momento ali Pra todas aquelas Outras pessoas É só um dia normal Tá chegando o rapaz Ali pra tomar posse Pra assinar a nomeação Eu tentei ser o primeiro A chegar pra assinar Mas uma outra pessoa Chegou antes E acabou assinando o primeiro Mas assim Eu ficava pensando Comigo mesmo Cara Só eu sei Só eu sei O que eu abri mão O que eu abdiquei O esforço que eu tive Pra chegar aqui Então ninguém Ninguém nunca vai entender Ninguém nunca vai entender Só a gente sabe O quanto que aquilo Significa pra gente E quem passou Por algo parecido Também É isso mesmo Cara E assim Eu te pergunto A sensação De ser primeiro colocado Me conta isso aí Porque assim A minha maior aprovação Eu fui quarto colocado Mas eu nunca tive a sensação De ser primeiro A não ser em concursos Assim de processo seletivo De professor E etc Que eu fui professor Da Universidade Federal Da Bahia E tal Eu tive essa sensação De ser primeiro colocado Mas eu queria saber Num concurso público real Com o que 80 mil 100 mil candidatos Que você foi O primeiro colocado Me conta aí Como é a sensação De ser duas vezes Primeiro colocado Olha É engraçado Porque Como eu já falei Em outras oportunidades A gente não se prepara Pra ser primeiro Isso é muita Pretensão Muita arrogância É você se preparar Pra ser primeiro colocado Eu acho A gente se prepara Pra fazer o melhor Que a gente pode E sempre Tem que ficar Jogando a régua Pra cima Então Quando eu vi Depoimentos de primeiros Colocados De outros concursos Eu pensava É o pensamento Eu acho que é igual De todo mundo Eu falava Pô, esse cara é um extraterrestre Esse cara é Sei lá É fora da curva É Não tem como Chegar nesse nível Ou então Sei lá Aquela prova Eu pensava muito isso Não, aquela prova Veio pra ele Veio perfeita pra ele Foi o Naquele dia Ele tava iluminado Só que eu vi Que realmente Isso daí É o resultado De uma constância Quando a pessoa Porque quando a pessoa Encontra o método dela O resultado vai vir Então Quando Eu vi Que saiu realmente O resultado final Que eu tive Tanto do bombeiro Quanto da PC ali Que eu vi O primeiro colocado Eu meio que Não sei Eu não entendia direito O que isso significava Porque pra mim O peso maior Era ter entrado Mas Isso acaba significando Mais pra outras pessoas Do que pra gente Pra gente é meio que Tanto que eu nem gostava Muito de ficar Citando isso O pessoal O pessoal até brincava Muito na academia Tudo Falar O 0101 Não sei o que Sempre brincava Mas A gente A gente sabe Que isso daí Não quer dizer Muita coisa Depois que entra Vai trabalhar Todo mundo junto A gente Ninguém é melhor Do que ninguém Ali Mas Esse resultado Você ter Esse registro Esse carimbo Esse resultado É porque É uma competição Querendo ou não É uma competição E você Conseguir esse título Esse prêmio E deixar ali É como se fosse Aquele troféuzinho Que vai ficar Na estante É legal É bem bacana Você poder dizer Cara Eu fui primeiro Primeiro colocado Então Baixa a bola um pouquinho E me diz uma coisa Meu irmão Qual a participação O que representou O ser aprovado Nesse teu processo Nessa tua trajetória O ser aprovado Tem alguma Relação Com Esse teu sucesso Ah com certeza Porque Assim é muito importante Nesse processo Todo que a gente passa A gente está Cercado de pessoas Que realmente agregam E que a gente Posso confiar Porque Hoje a gente tem Um acesso A informação muito grande Só que é muito difícil A gente filtrar isso E a gente acaba Perdendo tempo Com fontes Que não são boas Então é muito difícil A gente fazer esse filtro Principalmente no início Dos estudos Quando a gente Não sabe julgar Qual conteúdo É bom Porque quando a gente Começa a estudar A gente está tão perdido Ali que a gente Não sabe entender ainda O que é uma coisa De qualidade Depois que a gente Percorre já um certo caminho É que a gente vai entendendo Pô, isso daqui Não vale a pena estudar Então esse cara Esse cara aqui está passando De uma forma Que não faz sentido E a gente começa A ter essa maturidade Para filtrar isso Então No início Eu acho que foi Uma combinação De oportunidade E de sorte Que eu acabei Começando a estudar Com pessoas Que Sabe Com bons mestres Com bons professores E eu já falei Isso Desde o início Desde as primeiras aulas De penal Processo penal Até Eu vejo isso Hoje Quando eu vou Relendo meus resumos Aquelas palavras Da mesma forma Que vocês falavam Lá nas aulas Que está repetido ali Está aquele print Está aquela tabelinha Então Desde o início Eu tive uma boa base E eu consegui Eu consegui Ter uma evolução rápida Por causa disso Porque eu tinha Um conteúdo de qualidade E Eu não precisava Ficar buscando Muitas outras fontes Alternativas Eu conseguia me dedicar Me focar naquilo dali E eu sabia Que já era uma Boa fonte Para mim de estudo E ao longo do caminho Com outros Projetos que foram surgindo Do ser aprovado E outros conteúdos Que foram sendo Oferecidos Assim Isso foi Cada dia Me levando Para um nível Um pouco mais alto E eram E eram conteúdos Que para mim Faziam sentido Porque isso é muito Importante também Porque eu sempre falo Que eu gosto De estar por questão E tudo Então Eu gostava muito Do método Que era utilizado Pelos professores E Quando Os resultados Começaram a ver Eu sabia que Eu pensei muito nisso Se eu tivesse Apostado em caminhos Diferentes Talvez eu não tivesse Conseguido esse resultado Então É uma coisa Que eu sou Muito grato E agradeço muito Por ter De cara Acertado Nesse caminho De saber Em quem Confiar Porque Assim Como eu sempre falo É uma coisa muito Importante para a gente Tem um peso Muito grande Na nossa vida Então A gente não pode Confiar isso Para qualquer pessoa Show de bola Meu irmão E como é que tu conheceu Ser aprovado Me diz aí Bom então Na verdade Eu conheci Antes de existir Ser aprovado Através As aulas De processo penal De outros cursos No Youtube Do Youtube Que tinha disponível Do Ivo Suas Já tinha visto Uma coisa ou outra Do Matheus Também De informática Informática Também é uma matéria Bem complicada De estudar E aí Quando surgiu O projeto Ser aprovado Eu peguei bem No início Falei Pô Os caras Agora Eles estão Eles têm Uma boa Metodologia Todo mundo Que estuda Com eles A gente percebe Isso na comunidade De certa forma Dos concurseiros Assim Quem são Os professores Que são levados A sério Que são respeitados Fala Pô Esse cara é bom Talvez o cara Nem estude Só com ele Mas ele respeita Então Eu vi assim Que ia sair Uma coisa boa Dali Que era uma coisa Que Aquele produto Que você compra De olho fechado Assim Porque sabe Que não vai vir Um conteúdo ruim Dali Não tem como Porque São pessoas Que realmente São sérias Então Eu comecei A consumir Bastante conteúdo Principalmente Na reta final Da PCM Que foi Diferencial Tanto que A minha primeira aula Presencial Que eu assisti Na vida Foi Um aula de véspera De ser aprovado Foi o único Que Falei Não Vou dar esse voto De confiança Porque Acho que vai ser Uma experiência Boa pra mim Apesar de Não Tinha dúvidas Se era bom Ou se não era bom Estudar na véspera Eu não sabia Como é que ia ser Esse efeito Mas Eu tive Essa sorte Também De acertar Nas decisões Que eu tomei De apostar Nas pessoas Certas Apostar No conteúdo Certo De confiar No método Porque tudo Que era oferecido Agora está na hora De estudar por questão Beleza Vou estudar por questão Não Agora está na hora De fazer Esse aulão de véspera Vamos lá Eu fui junto Eu fui seguindo E deu certo E alguma coisa Que a gente falou Em aula Apareceu na tua prova Rapaz Apareceu bastante coisa Apareceu bastante coisa Eu já comentei Da discursiva Que Agora não lembro Exatamente O que foi O assunto Mas eu lembro Que era de processo penal E foi uma coisa Muito específica E na hora Assim E o interessante É que era um assunto Que fazia tempo Que eu não estudava Mas que estava Totalmente claro Na minha cabeça Assim Como se eu tivesse lido No dia anterior Então É aquela diferença De aprender E não só Estudar de uma forma Superficial Decorar E Assim Uma coisa Que eu gosto muito De fazer estudando É ficar dando aula Para mim mesmo Eu fico repassando Assuntos na minha cabeça E quando a gente vai repassando Vem a voz do professor Não tem jeito Então Viar muito na minha cabeça A voz Principalmente O Eduivo E os jeitos de falar Os trejeitos Aquelas Marcações Aquelas palavras Características Só faltava Botar na discursiva Mas o resto Não saia da cabeça Com certeza Show de bola E me diz uma coisa Agora você está Do outro lado Você está Instruindo pessoas Você está mostrando Caminhos Você está Formando novas trajetórias Então você está Trazendo agora Novos Laiusons Aqui Porque a gente vai ter Uma série de outros Laiusons Que vão Vão vir Aqui conosco Vão estar aqui Também Trocar essa ideia Com a gente Eu te pergunto Qual a mensagem Que tu daria Para quem Está começando A estudar agora Qual a mensagem Que tu passaria Para aquele cara Que está iniciando Os estudos Do Laiuson Para os novos Laiusons Olha O que eu posso dizer É que Acho que a gente tem Que falar Daquilo que a gente Viveu Então É muito importante A gente Tirar um tempo Para a gente Se entender Para a gente Se conhecer Para a gente Se planejar Para definir O que a gente quer Para não ficar Atirando para tudo Que é lado Porque quem Atira para tudo Que é lado Não acerte nada É muito difícil Então vai demorar muito Então para você Ter um resultado Mais rápido Saiba o que você Quer Entenda Tire um tempo Para pesquisar As carreiras Para conhecer Para decidir um caminho E leve a sério Isso é muito importante É preciso levar A sério o estudo Porque isso é uma coisa Que vai dar um resultado No futuro E confiar no método Você cercar de pessoas Que realmente Você pode confiar E eu acho que Não é à toa Que eu estou hoje Fazendo parte Aqui da equipe Porque eu realmente Confio Eu não estaria aqui Se eu não acreditasse No que eu estou falando Eu sei que Qualquer coisa Que eu me envolva Que eu participe Vai ser algo Bem pensado Realmente Para quem está Nesse mundo do concurso Para ter um bom resultado Então Depois que você Fizer essa autoavaliação Essa definição É confiar no método E seguir E não baixar a cabeça Porque Os dias difíceis Eles vão ter Mas Eles vão acabar Vão passar E no final Tudo vai valer a pena Show de bola Meu irmão Laílson Eu quero te agradecer Meu parceiro Por mais uma vez Estar aqui com a gente Trazendo essa tua mensagem Uma mensagem Que é inspiradora Uma mensagem Que é verdadeira E uma mensagem Que é de experiência Então tu transfere Tua experiência Para essa galera Meu irmão Muito obrigado Te agradeço De coração Por estar aqui de novo Te agradeço E galera A gente vai continuar Com esse quadro Trazendo os nossos aprovados Inicia com Laílson Mas segue aí Uma trajetória grande Porque nós temos aqui Os primeiros colocados Eu sempre digo isso A gente tem aqui A grande maioria dos aprovados A gente é uma fábrica De aprovação E quem confia na gente Vai ter o seu lugar O sol também Obviamente que o esforço Depende de você Mas a nossa participação Ela também é decisiva A gente sabe disso A gente contribui Com a motivação Com o conteúdo preciso Com a resposta da prova Muitas vezes A antecipação da prova Porque a gente consegue Trazer aqueles assuntos Que são mais cruciais De prova E a gente conta Com a confiança de vocês Junto com a nossa credibilidade Obviamente Colocando sempre a prova Isso aí E sempre tendo resultados Positivos O êxito Ele sempre vem Valeu galera Essa é a história do Laílson Um cara que eu sou fã Tá Foi nosso aluno Hoje tá fazendo parte Do time aqui E uma coisa Ele tem certeza Eu sou fã dele Entendeu? Por quê? Porque não é à toa Que o cara tem dois Primeiros lugares Ele tem uma série De aprovações Mas ele tem Vários primeiros lugares É isso ou não é meu parceiro? É isso aí E com certeza Vai ter muitas outras pessoas Que vão participar aqui De todo esse conteúdo Que é produzido aqui Do Ser Aprovado E que vão conseguir também Essas outras primeiras colocações Dos próximos concursos Porque aqui O pessoal trabalha sério Valeu galera Bora vencer Eu sou fã dele Eu sou fã dele Eu sou fã dele